Para de bobeira Eu vou amar Contigo estar Eu te falei Que o nosso sentimento Vai gritar pro mundo em uma só voz Eu te falei Contigo ao meu lado Esse orgulho nunca mais nos destrói Eu vou amar Contigo estar Eu te amo Um sentimento muito forte Aqui dentro eu posso te provar Vou até o infinito Te mostrar o meu amor É voraz Um sentimento muito forte Aqui dentro eu posso Te mostrar Vou até o infinito Te mostrar o meu amor É voraz Eu vou amar Contigo estar Para de bobeira Para de bobeira Não tem mais mistério Vim no teu olhar Que é amor sincero Enganar Meu coração Deixa de besteira Você tem abrigo Esquece teu orgulho E vem ficar comigo Eu vou amar Eu vou amar Contigo estar Eu te falei Que o nosso sentimento Vai gritar pro mundo em uma só voz Eu te falei Contigo ao meu lado Esse orgulho nunca mais nos destrói Eu vou amar Eu vou amar Consigo estar Eu te amo Um sentimento Por novo Você tem abrigo Assim no o first kick Eu seja Eu te amo, sentimento muito forte aqui dentro e eu posso te provar É sincero, vou até o infinito te mostrar que meu amor é porém Eu te amo, sentimento muito forte aqui dentro e eu posso te provar É sincero, vou até o infinito te mostrar que meu amor é porém Mas eu vou amar, contigo estar Vem no carinho, vem com o coração, vem juntinho pro pagode do ascensão A cama bagunçada já não diz mais nada, não, não, não Aquela namorada que me amava não tem mais emoção Não quer mais saber de me procurar, não quer mais falar dessa paixão Não quero entender, nem quero explicar, porque tá assim a relação Parece absurdo, mas já nem sei mais quem você é Sai de cima do muro, diga logo o que você quer Se vai ou não vai, preciso saber A vida tá passando e eu aqui Sofrendo demais, sem poder dizer Faz tempo que não sei o que é sorrir Já tá na hora de você abrir o jogo e me dizer toda a verdade Não quero ter que conviver junto contigo assim só por comodidade Se for alguém pode falar, eu quero entender o x dessa questão Não dá mais pra continuar, vivendo esse fácil com o teu coração A cama bagunçada já não diz mais nada, não, não, não Aquela namorada que me amava não tem mais emoção Não quer mais saber de me procurar, não quer mais falar dessa paixão Não quer entender, nem quer explicar, porque tá assim a relação Juntar na hora de você abrir o jogo e me dizer toda a verdade Não quero ter que conviver junto contigo assim só por comodidade Se for alguém pode falar, eu quero entender o x dessa questão Não dá mais pra continuar, vivendo esse fácil com o teu coração Juntar na hora de você abrir o jogo e me dizer toda a verdade Não quero ter que conviver junto contigo assim só por comodidade Se for alguém pode falar, eu quero entender o x dessa questão Não dá mais pra continuar, vivendo esse fácil com o teu coração Faz de conta Faz de conta Você foi não sei pra onde, me deixou confuso e sem direção Estragou os nossos planos, transformou meus sonhos toda em ilusão Todo esse tempo junto, foi jogado ao vento e sem explicação É isso que dá a pensar, uma voz de coração E nosso lance é complicado, só quem tá por dentro pode entender Nós não somos namorados Nós não somos namorados, mas vai muito além de um simples prazer Não importa onde eu ande, sem você do lado nada é normal É história já vi antes, já conheço esse final Dói pensar em ter que ver você sorrir sem mim com alguém no meu lugar Dói pensar em ter que ver você sorrir sem mim com alguém no meu lugar Nosso lance é complicado, só quem tá por dentro pode entender Nós não somos namorados, mas vai muito além de um simples prazer Dói pensar em ter que ver Dói pensar em ter que ver você sorrir sem mim com alguém no meu lugar Dói pensar em ter que ver você sorrir sem mim com alguém no meu lugar Foi pensar em te perder, foi pensar em te encontrar Foi pensar em te ver, ver você sorriso em mim ou alguém no meu lugar Foi pensar em te perder, foi pensar em te encontrar Foi pensar em te ver, ver você sorriso em mim ou alguém no meu lugar Foi pensar em te perder, foi pensar em te encontrar Pensar em te encontrar, pode pensar em ter que ver você sorrisse em mim Com alguém no meu lugar Chilver, eu tô decidida, eu não quero mais Ju, me dá mais uma chance, eu preciso de você Pode ir embora, eu não te quero mais aqui Você jogou fora tudo o que eu fiz por ti Não sabe o quanto que me fez sofrer Agora é tarde, vem pedir pra esquecer Meu amor, perdoa, eu não tive a intenção De acabar comigo e você tem toda a razão Pisei na bola e não vou negar Mas deixa ao menos eu lhe explicar Explicar pra quê? Se eu já sei quem você é Se já tomei a decisão Acho melhor você procurar outra mulher Calma, peraí Com mais que queira me agredir Com mais que queira me deixar Vou te mostrar que ao meu lado é o teu lugar O que aconteceu não teve sentimento Eu fui fraco, mas foi coisa de momento Eu te amo e sempre vou te amar Mesmo que desista de acreditar Sinto muito, mas é tarde pra você Mesmo que seja improvável te esquecer Pra mim acabou, não quero mais Se pensa diferente, então corre atrás Ou corre atrás Pode ir embora, não te quero mais aqui Você jogou fora tudo o que eu fiz por ti Não sabe o quanto que me fez sofrer Agora é tarde, vem pedir pra me esquecer Não me perdoe Não me perdoe, eu não tive a intenção Pra gravar comigo e você tem toda a razão Pensei na bola e não vou negar Mas deixa ao menos eu lhe explicar Explicar pra quê? Se eu já sei quem você é Se já tomei a decisão Acho melhor você procurar outra mulher Calma, peraí Por mais que queira me agredir Por mais que queira me deixar Eu vou te deixar Vou te mostrar que ao meu lado é o teu lugar O que aconteceu não teve sentimento Eu fui fraco, mas foi coisa de momento Eu te amo e sempre vou te amar Mesmo que desista de acreditar Sinto muito, mas é tarde pra você Mesmo que seja improvável te esquecer Pra mim acabou, não quero mais Pensa diferente, então corre atrás Corre atrás O que aconteceu não teve sentimento Eu fui fraco, mas foi coisa de momento Eu te amo e sempre vou te amar Mesmo que desista de acreditar Sinto muito, mas é tarde pra você Mesmo que seja improvável te esquecer Pra mim acabou, não quero mais Pensa diferente, então corre atrás Ou corre atrás Com carinho e emoção Vem, vem cantar juntinho com a ascensão Eu não sei se te procuro Ou então do tempo ao tempo Eu não sei se me declaro Ou mantenho meu silêncio As estrelas estão sem brilho E o céu não tem mais cor Minha vida está vazia Minha vida está vazia Eu quero você, amor Já não sei mais o que faço Pra provar que sou só seu Eu te amo, te adoro Volta para os braços meus É sincero, meu amor A mais bela, linda flor Eu te amo Eu, eu te amo Nada vai nos abalar É você o meu lugar Eu te amo Eu, eu te amo Eu, não sei se te procuro Ou então do tempo ao tempo E eu não sei se me declaro Vou mantenho meu silêncio As estrelas estão sem brilho E o céu não tem mais cor Minha vida está vazia Eu quero você, amor Já não sei mais o que faço Pra provar que sou só seu Eu te amo, te adoro Volta para os braços meus É sincero, meu amor Mas será mais bela, linda flor Eu te amo Eu, eu te amo Nada vai nos abalar É você o meu lugar Eu te amo Eu, eu te amo Eu, eu te amo Nada vai nos abalar É você o meu lugar Eu te amo Eu, eu te amo Eu, eu te amo Hoje o dia amanheceu Sem sol Nossa casa virou solidão E desde o dia em que me deixou Tá tudo preto e branco Sem cor Já não sei sorrir Era minha luz Era minha luz O meu farol Que se foi sem dar Explicação Apenas um bilhete Apenas um bilhete Minha lembrança Teu sorriso Teu sorriso ao me beijar Tenho a esperança De um dia te tocar Manda de mãos dadas Pelas ruas com você Ver o sentimento E a alegria renascer Hoje eu, eu te amo Hoje eu só sei dizer Hoje eu só sei dizer Eu te amo Era minha luz O meu farol O meu farol Que se foi sem dar Explicação Apenas um bilhete Apenas um bilhete Ficou Dizendo que não dava pra amor Como eu chorei Chorei Vendo suas coisas Todas para cantar Sem o seu bom dia De manhã ao levantar Fiz até uma prece Implorado para Deus Pra trazer de volta Todo amor que se perdeu Guardo na lembrança Seu sorriso ao me beijar Tenho a esperança De um dia te tocar Anda de mãos dadas Pelas ruas com você Ver o sentimento E a alegria renascer Hoje eu só sei Dizendo que eu Te amo Eu sou as coisas Todas para cantar Seu sorriso De manhã ao levantar Fiz até uma prece Implorado para Deus Pra trazer de volta Todo amor que se perdeu Guardo na lembrança Teu sorriso ao me beijar Tenho a esperança De um dia te tocar Anda de mãos dadas Pelas ruas com você Ver o sentimento E a alegria renascer Hoje eu só sei dizer Que eu te amo Hoje o dia amanheceu Sem sol Diz pra mim o que eu fiz Pra esse nosso amor Pra esse nosso amor Se eu te perder Não vou ficar fingindo Não vou ficar fingindo pro meu coração Nem saber quem ganha o jogo da razão Diz pra mim Diz pra mim o que eu fiz Pra esse nosso amor não ser levado a sério Onde foi Onde foi que eu errei Pra ter chegado a contas de tanto mistério Hoje faz Hoje faz mais de um mês Diz pra mim o que eu fiz A dor Diz pra mim o que eu fiz Diz pra mim o que eu fiz Não vou ficar fingindo pro meu coração Nem saber quem ganha o jogo da razão Diz pra mim o que eu fiz Você brincou com o meu sentimento Você brincou com o meu sentimento E não se preocupou um só momento Com o mal que poderia me fazer Logo eu que nunca fiz mal pra você Sei que o teu coração foi machucado Mas quis se recompor do jeito errado Ferindo quem te amparou na queda Eu te joguei flores e você me jogou pedras Mas a vida é assim A mão que te afaga É a mesma que a pedreja A boca que te xinga É a mesma que te beija Mas não sou desses de guardar Mágoas nem rango E não vai ser o fim Mesmo ferido eu não vou ferir ninguém Mesmo perdido vou pagar o mal Com o bem E com certeza encontrar um novo amor Com o bem Sei que vou sentir saudade de você É tão difícil ver o sonho se perder Mas quero com paz Sei que vou ficar feridas Mas o tempo vai curar É tão triste de dizer É tão triste de dizer E bem mais triste de sorrir Vai ser duro Vai ser duro eu te esquecer Mas sei que eu não consegui Vou seguir a minha vida E dessa vez não vou chorar Mas a vida é assim A mão que te afaga É a mesma que a pedreja A boca que te xinga É a mesma que te beija Mas não sou desses de guardar Mágoas nem rango E não vai ser o fim Mesmo ferido eu não vou ferir ninguém Mesmo perdido vou pagar o mal Com o bem E com certeza encontrar um novo amor Sei que vou sentir saudade de você É tão difícil ver os sonhos se perder Mas quero com paz Sei que vou ficar feridas Mas o tempo vai curar É tão triste de dizer E bem mais triste de sorrir Vai ser duro eu te esquecer Mas sei que eu vou conseguir Vou seguir a minha vida E dessa vez não vou chorar Sei que vou sentir saudade de você É tão difícil ver os sonhos se perder Mas quero com paz Sei que vou ficar feridas Sei que vou ficar feridas Mas o tempo vai curar É tão triste de dizer E bem mais triste de sofrer Vai ser duro eu te esquecer Mas sei que eu vou conseguir Vou seguir a minha vida É tão difícil ver os sonhos É tão difícil ver os sonhos É tão difícil ver os sonhos Você me conhece Você me conhece muito bem E sabe que a nossa relação Já deu o que tinha que dar Passou da hora de acabar Mas eu nunca faltei com respeito Você sabe esse é o meu jeito Posso ter um milhão de defeitos Mas só me entreguei em traição Sempre fui fiel ao coração Se liga aí Você não tem noção do quanto eu te amava Se liga aí Te dei um mundo e você só dava mancada Se liga aí Ficar contigo é fora de cogitação Você brincou demais com o meu coração Você brincou demais com o meu coração Por isso melhor é terminar Se liga aí Você não tem noção do quanto eu te amava Se liga aí Te dei um mundo e você só dava mancada Se liga aí Ficar contigo é fora de cogitação Você brincou demais com o meu coração Por isso melhor é terminar Você me conhece muito bem E sabe que a nossa relação Já deu o que tinha que dar Passou da hora de acabar Mas eu nunca faltei com respeito Você sabe esse é o meu jeito Posso ter um milhão de defeitos Mas só me entreguei em traição Sempre fui fiel ao coração Se liga aí Se liga aí Você não tem noção do quanto eu te amava Se liga aí Te dei um mundo e você só dava mancada Se liga aí Ficar contigo é fora de cogitação Você brincou demais com o meu coração Por isso melhor é terminar Por isso melhor é terminar É, na bote do ascensão É, na bote do ascensão Pra vocês Se liga aí Envolvendo num romance perigoso Tô proibido mas só sei que tá gostoso Que eu tô querendo cada vez mais Que eu tô querendo cada vez mais Tenho que entender que ela já tem um namorado E eu também já tenho outra pessoa do meu lado Mas tô querendo cada vez mais Que eu tô querendo cada vez mais Sei que tudo entre a gente começou de brincadeira E hoje é tudo tem o meu coração Por isso eu vou lutar e derrubar qualquer barreira Pra viver contigo essa paixão Você tem que largar Você tem que largar teu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Tô me envolvendo num romance perigoso Tô proibido mas só sei que tá gostoso E eu tô querendo cada vez mais E eu tô querendo cada vez mais Eu tô querendo cada vez mais Tenho que entender que ela já tem um namorado E eu também já tenho outra pessoa do meu lado Mas tô querendo cada vez mais E eu tô querendo cada vez mais Sei que tudo entre a gente começou de brincadeira E hoje é tudo tem o meu coração Por isso eu vou lutar e derrubar qualquer barreira Pra viver contigo essa paixão Você tem que largar teu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo E assume de uma vez nosso romance E quando tem como esconder o nosso lance Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Você tem que largar teu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Nosso romance não tem como esconder o nosso lance Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo O Ascensão agradece o carinho de todos vocês Valeu! O Clima é esse! Vem cantar juntinho com Ascensão Eu te falei que eu não queria mais brigar O meu ciúme foi capaz de separar Em um vacilo eu fui capaz de te perder O meu orgulho me afastando de você Sei que é difícil acostumar com a solidão Eu não queria magoar seu coração Arrependido eu peço pra você voltar Eu te prometo nunca mais te magoar Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Parei o carro bem na porta dessa casa No rádio tocava aquela nossa canção Eu colocava enquanto a gente se amava E de repente você surge na janela Com o olhar de quem está apaixonada Desce já daí Tá fazendo falta lá em casa Eu te falei que eu não queria mais brigar O meu ciúme foi capaz de separar Em um vacilo eu fui capaz de te perder O meu orgulho me afastando de você Sei que é difícil acostumar com a solidão Eu não queria magoar seu coração Arrependido eu peço pra você voltar Eu te prometo nunca mais te magoar Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Parei o carro bem na porta da sua casa No rádio tocava aquela nossa canção Eu colocava enquanto a gente se amava E de repente você surge na janela E de repente você surge na janela Com o olhar de quem está apaixonada Desce já daí Tá fazendo falta lá em casa Canta ascensão Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Parei o carro bem na porta da sua casa No rádio tocava aquela nossa canção Que eu colocava enquanto a gente se amava E de repente você surge na janela Com o olhar de quem está apaixonada Desce já daí Tá fazendo falta lá em casa Desce já daí, meu amor Tá fazendo falta Tchau